Música A de repente, um espelho em si Vira quadro, vira arte Sábado Otávio, não sou imaginático Música Levitados corrimidos Graciosamente breve Como pode tão feliz Censurado em quem se atende Ele não precisa inventar Qualquer coisa que eleve Basta ter sonhos pra dispensar As atentas nunca levem Censurado em quem se atende Se a resseguir a definição Me se atende Censurado na folha de salão Que os seres leves Com o local do coração A de repente, um espelho em si Vira quadro, vira arte Sábado Otávio, não sou imaginático Música Eu me sinto em cultuar Maravilha que me elege Vento me bater no ar Maraço na areia pede Pede como brilha me beijar Seu carinho me protege Me abraça Me derrete África Como o mar do iceberg Eu me abri Seu carinho me abri Seu carinho me abri Me abri Seu carinho me abri Pede como brilha me abri Com o local do coração Censurado em quem se atende Vira 4, vira arte, salva toda a mim, não vou jamais imaginar que Vira 4, vira arte, salva toda a mim, não vou jamais imaginar que Vira 4, vira arte, salva toda a mim, não vou jamais imaginar que Vira 4, vira arte, salva toda a mim, não vou jamais imaginar que